Minuto da Câmara, as notícias mais importantes da cidade. Os vereadores da Comissão de Justiça aprovaram um projeto que pede o fornecimento de cesta básica para pessoas com deficiência em Natal. A Comissão de Finanças da Câmara aprovou 378 emendas apresentadas ao plano plurianual para os próximos quatro anos. A Comissão em Defesa dos Direitos das Pessoas com Mobilidade Reduzida da Câmara, presidida pelo vereador Tércio Tinoco, recebeu a Secretária Municipal de Educação para debater sobre assistência ofertada aos alunos com deficiência. Já fizemos várias visitas em loco, tanto no ICMEI, tanto nas escolas municipais. Já relatamos que muitas escolas não têm acessibilidade, porque acessibilidade não é só uma rampa na frente, não. A acessibilidade é em toda dentro dessa escola, desse ICMEI. Muitas vezes é banheiro que falta, muitas vezes é um piso tático, deficiência visual. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.